Música Pega a visão, eu sempre falo no meu Telegram sobre histórias de sucesso, eu faço histórias que começam com ideias pequenas e se tornam grandes com a dedicação, né? Eu pedi um sushi, do Carroni Sushi, e eu curti sushi, né? Mandei uma mensagem, eu falei, pô, eu tô construindo uma hamburgueria, inclusive o meu irmão tá aí, né? E a gente veio curiar, né? O sushi do Carroni aí, conhecer essa história, o pai falou que conhecia o nosso trabalho. Conhece o nosso trabalho? Falou, pai, das antigas, viu? Caramba, coincidência, hein, velho? Demais, demais, demais. Conta a sua história aí, pai. Então, eu vim da Bahia uns 5 anos, vim pra São Paulo, trabalhei nessa hora de japonês. Você já trabalhava com isso? Não, eu vim da Bahia, trabalhava com isso. Então, mas você aprendeu a trabalhar no sushi, é isso? É, eu aprendi a trabalhar no sushi. Do sushi, eu fui trabalhar na peixaria normal, e da peixaria normal, aí não deu muito certo, eu fui trabalhar como porteiro. Inclusive, tá trabalhando ainda, até hoje, em casa, eu fico aí, bato. Aí lá, agora, eu... Não para, pai, lá. Olha que parada legal, mano. Opa, só um momento, amigão, já levo aí. Porteiro? Montou um sushi em plena pandemia, é isso? Em plena pandemia, pai. Tem que ter coragem, porque, assim, tem muita gente que não largou o emprego pra se arriscar, né? É pra todo mundo. E falar pra você, mano. Um dos melhores sushi que eu já comi na vida. Por isso que eu até mandei uma mensagem na hora lá, né? E vim conhecer, mano. Olha que legal. Uma ideia, por que você resolveu montar um sushi? Trabalhando de porteiro, saiu da Bahia, conta pra galera. Ah, na verdade, é que, assim, chega um certo tempo que não dá pra ficar trabalhando pros outros, né? Você tem que pensar em crescer também. Especialmente a gente que vem de lá pra cá e deixa a mãe, pai, lá, todo mundo. Então, você vem aqui pra São Paulo, você sempre vem tentando buscar algo melhor pra poder ajudar eles lá, né? Então, tem que correr. Ou corre, ou então, deixa eu pegar. Tudo limpinho, tudo lavadinho. Aí começou no Instagram? Então, pra ser sincero, a gente tem hoje oito dias que a gente tá no aplicativo. Oito dias que a gente abriu, aí a gente tá indo devagarzinho. Você recebe muita mensagem positiva lá? Porque, mano, sinceramente, eu curti, mano. Olha, bastante, viu? A galera falando... Porque, tipo assim, falar mal, todo mundo fala, né? Agora, pra elogiar, são poucos. Pra elogiar, são poucos. Mas, até que o nosso sushi, graças a Deus, por você começar agora, tem bastante mensagem positiva. Sempre que tem alguém que tá lá incentivando a gente e tal. Eu sou um deles, pô. Por isso que eu tô aqui, vendo? Gravar, mostrar sua história. Como que é o seu nome? Meu nome? É. Ué, geralmente todo mundo me chama de Castelo. Castelo? Castelo. E vem de onde, seu querido? Vem de uma marca que eu tenho aqui no peito, que lá na Bahia era um candeeiro, né? Na época lá, e não tinha luz. Não tinha luz lá, e a gente... Minha mãe tava me dando leite. Aí o Castelo e a tampinha caiu, ficou grudado aqui uns três dias. Aí, depois de um tempo, nem colocaram esse nome, então, até hoje. Caraca, mano. Como é que é? E amanhã você trabalha de porteiro ou como que é? Então, amanhã eu trabalho. Só que eu trabalho das seis às seis da manhã. Aí eu chego em casa, durmo um pouquinho e venho pra aqui. Vou ser reclamando da vida, pai. Vambora trabalhar. Eu saio daqui umas três, três e pouco da manhã. Apaziada. Depende do dia até quatorze. Tô ganhando nada. Eu vim aqui realmente porque o sushi é bom, vim aqui conhecer a história. E se você tá na madrugada... Que horas funciona o delivery, hein? Ó, das onze da manhã... É das onze da manhã até as três da manhã. Vou deixar o WhatsApp aqui, o Instagram. Se você quiser somar, quiser comprar da região. Entrega em toda a região ou como que é? Em toda a região. Entrega grátis ainda. Pô, não, pai. E a correria, viu? Porque assim, ou a gente vai de moto ou vai no ônibus. Então é só duas pessoas por enquanto. Tipo assim, mano, eu consigo olhar na cara do... No olhar das pessoas quem quer correr atrás de alguma coisa, sabe? Dos sonhos, dos objetivos. E chega a me emocionar, sabe? Eu fico emocionado, me rola vários sentimentos. Porque muitas vezes eu tenho pessoas ao meu lado que não tem essa vontade, sabe? De correr atrás, de fazer, de... Começar. Você vê, em plena pandemia. Pessoal na correria trabalhando. E... Pô, o Renal é só de se sentar aqui, mano. Pra você ter ideia, eles estão fazendo a parada deles. E... Pra ver no olhar deles, mano. A vontade de vencer, né? Tira do plástico pra não comer, falou. Olha, gente, vem. Aí é lanche, né, Lan? É entrada, é entrada. Então, Rony, você que é o sócio do menino aí? Exatamente. Acompanha a nós também? Sim, com certeza, meu irmão. E o que que fez aí vocês, ó, eu perguntei pra ele, né? O que que fez vocês montar um sushi e acreditar? Você trabalhava com o que antes? Eu trabalho com sushi. Trabalha ou trabalhava? Trabalhava com sushi. Aí largou tudo? É, larguei tudo e resolvi abrir o meu, né? Perdi o trabalho, perdi o emprego. Você perdeu o emprego, né? Perdi o emprego, cara, pandemia. Já conhecia o... Padão de sushi e tudo, né? Eu comecei aqui, montei o meu. Com ele aí, com meu amigo Castelo. E já tá, então aí, né? Um gatinho ali. O Guinadeu pra dar tudo certo. Guinadeu, cara. O Guinadeu pra dar tudo certo. O Guinadeu pra dar tudo certo. Olha o açúcar. E aí, vamos ver aí se isso é uma prova. Você viu a correria deles? Eu vi. Você viu o que eles mesmos vendem? Entregam. Você viu uma correria, né? Sim. E é gostoso. Muito, né? Uhum. Mano. Gostaram? O show tá ali, Rui. Uma delícia. Tão presenciando o começo. Oito dias deles começando o trampo. E... Você tá com o racismo aí mesmo, irmão? Tão presenciando isso aí. Gostou? Bastante. Muito? Gostou, Sabrina? Muito bom. Uma delícia. Vamos atirar. Bastante de tiro. Vamos embora. Essa hora, que horas são? Nossa. Duas horas. Bora? Tamo atrasado, pai. Bora. Pega a visão, galera. Três horas da manhã. Que horas são, pai? Agora são três horas da manhã. Três horas da manhã. Único stand de 24 horas. Brasil, São Paulo. Tem o... São Paulo aí. É o G16 Armas, galera. Você que quer tirar seu CR, né? Explica pra galera aí o que é CR, né? Muita gente pergunta. O CR é o certificado de registro conferido pelo Exército Brasileiro pra quem quer exercer atividades com produtos controlados. Quem quer comprar arma, comprar munição, dar tiro no stand... Tem que ter o CR. Tem que ter o CR. É como se fosse uma habilitação pra ir e poder tá fazendo o uso do armamento. Então é isso, galera. Eu consegui pra vocês aqui uma porcentagem de desconto pra você quiser tirar o CR, quiser tirar o seu direito de atirar tiro esportivo. Eu vou deixar pra vocês aqui um WhatsApp específico pra você que quer tirar CR, específico pra você que quer se alinhar, alinhar não, pra você fazer assinatura aqui do stand, stand de 24 horas, né? Então eu vou deixar o WhatsApp específico aqui, vou deixar o Instagram também da galera. E eu trouxe a Sabrina. Já tirou já antes? Eu não. Nunca tirou? Nunca tirei. E aí, vai atirar hoje? Vou. Tô ansiosa. Já tirou, pai? Já, já, já. Já? Já tirou pro alvo, sei lá o que você tirou. É, te mandei lá o vídeo. Então, mas eu quero ver atirar aqui no alvo, parada mais legalizada. Tá tirando uma bloc. Bloc, pai? Bloc. Vamos ver. Tem a 12 aqui, deixa eu tirar hoje. Boa, olha, quase um tempo. Tirei. Tirei tudo de uma cabeça. Agora nós vamos atirar no 5, né? É o 5 a meta. Tirei tudo de uma cabeça. Aqui? Tirei tudo de uma cabeça. Tirei tudo de uma cabeça. O alvo teria sido acertado. Você vai atirar com segurança. Controle do cano sempre pra frente. Com a hora que você disparar, você vai ter um pico de adrenalina, certo? Boa, tá bom. Que sensação. Olha, olha, onde eu disparei. Olha o alvo. Essa é pequenininha, Fácil. Nenhum fora. Nenhum fora, viu, né? Bom que ela é pequenininha. Acabou, então. Escrepa. Escrepa. Eu tô muito feliz. E aí, curtiu? Muito. Muito mesmo? Dá pra ver essa felicidade aí. Dá pra ver? Dá. Tô muito feliz. Obrigada. Curtiu? Pela experiência. Ah, relaxa. Amei. Tô muito feliz. Muito, muito feliz. Tá curtindo a mansão? Tô. Fase legal? Gravou vídeo? Gravei. Tô gravando agora também. Mano, os cara é doido. Dá uma 12 pra Sayuri, brother. Eu atirei, eu acertei o alvo. Você acredita? Mano, 12 pra Sayuri, brother. Mas, menina, sai. Ué, não tá carregada não? Acho que isso foi a foto. Foi a foto. Ah, boa. Acabei de chegar do stand de tiro. Tô finalizando o vídeo. 6 e meia da manhã. E tô finalizando o vídeo. Mas, mano, o seguinte, eu fiz o convite pra, mano, a rapaziada do sushi. Eles falaram pra mim, mano, sem precisar mentir, foi um dos melhores sushis que eu já comi na vida. Tanto na qualidade quanto no sabor. E eu fiz o convite pra eles, mano. Eu tenho um espaço que eu tô montando uma hamburgueria que pode ser um sushi também. Metade do sushi, metade de hamburgueria, eu sou sushi. Eu convidei, né, os dois sócios pra conhecê-lo ao ponto. E se eles gostarem, eu vou fazer o convite pra eles, eu ser sócio deles e ajudar eles. Porque eles falaram que não tem uma condição de aumentar o negócio, né. E eu tenho a possibilidade de ajudar esse pessoal. Se vocês tiveram a oportunidade de experimentar o sushi deles aí, eu deixei o arroba deles e o whatsapp. E vamos pra cima. Nossa intenção é sempre ajudar o próximo. Por mais que fala, pô, é hype, é dinheiro, é like. Eu tenho um coração bom. Eu herdei meu coração daquela mulher ali, ó. Parada dinheiro, hype é consequência daquela mulher ali. Então, vamos pra cima. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário. Vamos finalizar. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.